Franguinha assada, a 75 RPM por hora, franguinha, rotações aceleradas, o outro, ele quebra a bateria, é demais, vamos lá, vamos lá, o nosso tempo é curto, não pode, vai do jeito que tá, vamos lá, ninguém vai parar, uso o improviso, improviso aí Eu vou te botar a posição, igual uma franguinha assada, você não vai poder dizer não, e estará com as perninhas agarradas E estará com as perninhas agarradas Mas vai ser bom, ai ai meu Deus, vai ser bom Mas vai ser bom, ai ai meu Deus, vai ser bom Mas vai ser bom, ai ai meu Deus, vai ser bom Mas vai ser bom, ai ai meu Deus, vai ser bom Eu vou decludir esse banquete Que começa a meia noite de amanhã Eu vou te pescar com colinete Eu te espremer com ela, até você, ficar dançã Eu te espremer com ela, até você, ficar dançã Vai ser bom 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 Vivaldo! Vai ser bom Eu vou te mostrar na posição Igual uma ferninha assada Você não vai poder dizer não E estará com a ferninha amarrada E estará com a ferninha amarrada Vai ser bom, ai meu Deus, vai ser bom Vai ser bom Vai ser bom A CIDADE NO BRASIL